Olha, o fim de semana foi de muita festa com o clima junino em Esperantina com a realização do São João da Esperança 2024. Quem teve lá foi o repórter João Bandeira. Em Esperantina, o evento São João da Esperança teve na decoração elementos religiosos, moradias típicas, bandeirinhas coloridas, entre outros elementos que resgatam a cultura da região nordeste em períodos de festividades juninas. Sem esquecer, a paz e o amor entre as pessoas. Hoje a minha roupa, meu traje, o look é homenagem, o amor a São João, a São Pedro, a Santo Antônio e ao nosso povo da cidade de Esperantina. Agradecer a presença de todos vocês, como também da região dos Cocais e de outros estados também que estão aqui presentes. Então é só pedir muita paz, muito amor e que iremos esses dois dias de festival brincar com muita alegria. Os grandes shows também estiveram em evidência durante o evento. Um deles foi o da cantora Joelma, que na oportunidade falou do carinho do público do Piauí, das dificuldades que teve oito vezes em ter pego Covid-19 e ainda festejou o aniversário da prefeita Ivanária Sampaio. Eu estou aqui na região já faz mais ou menos uma semana que eu estou por aqui, já pela região. Eu tenho amigos por aqui também. Tem muita coisa maravilhosa que marca muito a gente quando a gente vem para o Piauí, que é... eu sempre levo daqui muito mel, cajuína, essas coisas maravilhosas que só tem aqui, né? Eu estou muito feliz e sempre por onde eu posso eu sou recebida com muito carinho, gente, muito, das crianças, do público de todas as idades. As apresentações de grupos folclóricos de Esperantina e cidades vizinhas fizeram parte da programação do São João da Esperança, resgatando a cultura e a história regional. Valorizar as raízes de uma cidade mostra o quanto a gente fica feliz de ver o povo participando dessa linda festa. Foi pensado com carinho para cada homem, cada mulher e cada criança da cidade de Esperantina e nos inspira a fazer cada ano um evento mais bonito para a população. Superando as expectativas, então, São João da Esperança 2024? Com certeza. A cada ano, a prefeita Ivanara Sampaio, o vice-governador Temistro Cresfilho, o deputado federal Marcos Aurélio, o deputado Felipe, pensa cada vez mais em melhorar a cada ano, não só o São João da Esperança, mas com todos os eventos que a gente faz na cidade de Esperantina, que o povo merece. O povo merece mais saúde, educação e, principalmente, uma cultura de qualidade. O São João é a festa tradicional do Nordeste, corre nas nossas veias desde pequeno. Preservar essa tradição, preservar essa festividade, é um pouco de preservar as maiores raízes nordestinas. Eu estou aqui em Esperantina, aplaudindo uma festa que entra no coração do piauiense. Aqui não é apenas a cidade de Esperantina que festeja, mas toda a região dos cocais, com várias cidades vizinhas, participando de uma festividade que traz para a gente os resgates dos valores mais sagrados, os valores de nossa cultura. No São João da Esperança, a diversão para quem prestigiou o evento foi garantida pelas várias atrações. A gestão da prefeitiva Nara é de muito trabalho, mas o cidadão também tem momentos de lazer. E aqui é um momento de lazer, não só para Esperantina, mas para toda a região dos cocais. Cada ano que passa, vai se aperfeiçoando, vai melhorando. A grande movimentação de pessoas no São João da Esperança representou o consumo de produtos e aquecimento da economia. E o aquecimento da economia de Esperantina é evidenciado durante os dias de São João da Esperança devido à grande quantidade de pequenos comerciantes que lotam a avenida da Arena da Festa em busca do reforço no orçamento familiar. A Socorrinha e a Ana são empresárias e vieram ao São João da Esperança trabalhar e reforçar o orçamento da família delas e dos funcionários que atuam com as duas. Melhoram o nosso orçamento, claro, e conhecer o São João da Esperantina, né? Através da Ivanária, que é a prefeita. Dá para ganhar um dinheirinho extra com uma movimentação como essa? Com certeza, trabalhando dá sim. O que você está achando do evento? Está muito bom, muito organizado. A prefeita está de parabéns, mais uma vez, apesar de eu estar aqui a primeira vez, mas ela está de parabéns. Além de aumentar a renda familiar, também é um modo de mostrar a nossa culinária para o povo de Esperantina e para quem vem participar também. Qual é o carro-chefe aqui da casa? É pizza e salgado, são os melhores da região. Dá para ganhar um dinheirinho extra durante esses dois dias de evento? Com certeza. Música 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 Música